E o AliExpress lançou essa promoção para o Brasil, muito interessante, joga no carrinho, você tem aqui descontos muito tops. Na descrição tem o link dessa página, tem também o link de cada grupo que eu separei para esse vídeo e também os links dos meus grupos no Telegram, dá uma olhada aí. Bom, essa promoção é o seguinte, por exemplo, eu comprou R$150, você ganha R$15 de desconto, R$300, R$30, R$450, R$45, então basicamente aí 10% de desconto, limite aí de R$45 por pedido, tá? Clicando aqui em Saiba Mais, explica tudo da promoção e tudo mais, então como eu falei, o link está aí embaixo, promoção bem interessante. E vamos lá para as ofertas que separei para esse vídeo, começando então por ofertas na Amazon Brasil, estoque na Amazon Brasil, tem aqui a Maze Fit Band 5 com Alexa e Oxímetro com frete grátis até 6x sem juros, produto bem legal, bem completinho, para quem busca uma Smart Band interessante com estoque no Brasil, é uma excelente opção. Tem também GTR3 com estoque no Brasil, tá? Até 10x sem juros, frete grátis, produto bem legal, bem completo, com 150 modos de atividade física, muito bateria, melhor dizendo, Alexa, tela AMOLED top, enfim, produto bem interessante e com estoque no Brasil. Vamos lá então para as ofertas no AliExpress, começando por esse fone que é bem interessante, o XT88, com cupom TECNODIA3, está na descrição, você leva ele por 53. Esse cupom aqui funciona em todo o AliExpress, contas novas, novos usuários e é um fone realmente bem legal, né? Com design interessante, ele é muito bonito, bem acabado e com funções também interessantes, além de uma boa qualidade de som, tá? Então é um produto legal para quem busca algo de marca e acessível. Tem também Cospat Raptor, né? Um smartwatch de entrada da marca, mas que traz funções bem legais, boa bateria, funções aí como essa certificação, vamos dizer assim, que resiste a altas temperaturas, baixas temperaturas. É um produto mais acessível da marca, mas que traz excelentes funções com cupom TECNODIA3, sai por 146, mais o cupom aqui da loja. Tem também Mibro A1, é um modelo de entrada da linha Mibro que eu gostei muito, muito mesmo, é realmente um produto bem acabado, com boas funções, uma tela legal. Com cupom da loja mais o TECNODIA5, você leva ele por 156 reais, né? É uma excelente opção para quem busca um smartwatch abaixo dos 200 reais com formato redondo, tá? É uma bela opção mesmo. Tem também Hello RT2, né? Um modelo também de entrada do mercado, bem interessante para quem busca um smartwatch redondo. Com cupom TECNODIA5 sai por 164 reais. Hello RS4, para mim, o melhor smartwatch da marca até hoje, sem dúvida alguma. Com cupom da loja 10 reais mais o cupom TECNODIA7, você leva ele por 273. Realmente é uma excelente opção, um smartwatch com mais de 100 modos de atividade física. Uma tela AMOLED grande com 60 hertz. Enfim, é um produto diferenciado, tá? Um produto fora da curva mesmo. Muita gente gostou, eu também, então recomendo. Realmente é um produto top. O Redmi Watch 2 Lite é um produto para quem busca custo-benefício, para quem busca um produto racional. Ele entrega muita coisa por um preço legal. Tem GPS, tem mais de 100 modos de atividade física e tudo mais. Com cupom TECNODIA7 sai por 235. Uma opção bem válida, com certeza. Mibro X1, a minha maior recomendação hoje para quem busca um smartwatch redondo e mais de entrada, mas de entrada completão, tá? Ele tem tela AMOLED, ele tem 38 modos de atividade física, 14g de bateria, 5 ATM. É realmente bem interessante. Com os cupons da loja TECNODIA3 sai por 246. Vale muito a pena, por isso ele der uma baixada. É um produto que sempre custa aí perto de 300 reais. Então tá com um preço bem legal. Mibro X1, aqui acho que eu repito sem querer. É, repito sem querer. Sem querer eu peguei um anúncio mais caro, tá? Eu tinha achado esse aqui, não sei por que eu peguei esse aqui, mas enfim. Então vou deixar para vocês o mais barato aqui. Tá com um preço bem legal, como eu falei. Normalmente ele custa perto de 300, então tá excelente esse preço aqui. Tem também Honor Magic Watch 2, com o cupom TECNODIA7 sai por 606 reais. É um produto que não é tão fácil de achar para comprar hoje em dia, mas ainda vale a pena, tá? É bem completo, bem interessante, 4g de bateria, tela AMOLED top, muitos modos de atividade física, faz chamadas e tudo mais. Então tá valendo a pena, com certeza. Tem também o lançamento, Xiaomi S1 Active, com o cupom TECNODIA7 sai por 625, produto aí com uma tela AMOLED de 60 Hz também sensacional. Gosto muito desse modelo e recomendo, tá? Além de ter a Alexa, ter várias funções interessantes. GTR2 da Maze Fit com o cupom da loja, 134 reais, é um cupom novo, tá muito top esse cupom, realmente excelente. Mais o cupom TECNODIA7, você leva ele por 675, tá? Excelente, tá? O preço. É um produto que oferece bastante mesmo, tem muitos recursos legais, enfim, por esse preço com certeza vale a pena. O cupom tá bem agressivo, né? O cupom de 135 reais realmente é um cupom aí muito bom. Mais o cupom TECNODIA7 que você conseguir utilizar, tem um cupom aí para novos usuários, novas contas, né? 170 reais de desconto, excelente mesmo. Tem também TicWatch E3, custo-benefício hoje em iOS, sensacional, com o cupom da loja. Mais o TECNODIA7, sai por 801 reais, vale a pena, produto novo, lacrado, top. Honor Watch GS3, eu trouxe review para vocês, o lançamento da Honor, com o cupom da loja, um cupom de 107 reais, mais o cupom TECNODIA7, sai por 953. Modelo aí, com uma tela AMOLED fantástica, acabamento premium, 4 GB de moda interna para músicas, faixa amadas, enfim, mais de 100 modos de estilidade física, é uma opção muito legal, muito legal mesmo. E por fim, a Maze Fit GT-R3 Pro, com o cupom da loja, mais o cupom TECNODIA7, sai por 1169. Produto aí, top de linha da marca, realmente ele é fantástico, muito bem acabado, com uma tela incrível, sistema muito completo, tem loja de aplicativos para você baixar aí funções interessantes para o seu smartwatch, e assim vai. Ele é um intermediário premium, ele é quase um top de linha, está quase lá para a Maze Fit ter um top de linha, então está interessante. E por fim, um top de linha de mercado, o TECNODIA7, com os cupons AIPORMU1223, preço legal, é um produto aí que entrega tudo o que você precisa realmente, é um top de linha, simplesmente fantástico. Então é isso, na descrição tem o link de cada produto para vocês aproveitarem, dá uma olhada aí, tem também os links, os meus grupos no Telegram, tem o grupo focado em promoções da China, e tem o grupo focado em promoções Brasil e China, dá uma olhada aí, além, claro, aí dos links que eu mostrei agora, inclusive essa página aqui, como eu falei, é uma das promoções do AliExpress, então está bem interessante, descontos muito bacanas, clica aí e dá uma analisada nessa promoção aí do AliExpress, beleza? Então é isso, links aí embaixo, fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.